SEGA ooooh Take 2 ooooh When I first recorded this My mic is on the computer ooooh I'm gonna be fine ele ele tu Y your E aí 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 O que é isso? Eu acho que é um jogo de jogo. É um jogo de jogo. Um... É um jogo de jogo. É um jogo de jogo que você consegue a-S rank. Um jogo de jogo que você consegue a-S rank e não die. Um jogo de jogo que você não die... Ah, mas não é bem. E aí, gente? O que está acontecendo? Você está fazendo uma partida ou algo? Você está fazendo algo? Surpresa! Ah, vocês... É meio impossível que você surpresse. Você me conseguiu essa vez. Eu não tinha ideia. Sim, certo. Feliz aniversário, Sonic. Espero que você goste disso. Gostei. 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 Onde estou? 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 Onde estou?